O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele falou sobre a parceria entre a AGU e o Tribunal de Contas da União na construção dos estádios para a Copa de 2014. Todos os estádios têm havido correção com o trabalho conjunto com o TCU. A AGU presta um assessoramento jurídico a todos os órgãos que estão envolvidos, principalmente o Ministério dos Esportes, que coordena e auxilia esse processo. E, no caso desses estádios, nós temos conseguido superar todos os entraves jurídicos e viabilizado a construção. Então, nós não temos dúvida quanto à qualidade jurídica dos investimentos que estão sendo realizados.